Música Préstimo até dezembro, de graça Deve ser Uber aí O Botafogo assume 100% dos salários do Diego Souza Durante boa parte das negociações entre São Paulo e Botafogo Discutia-se, Bruno, o perdão, o pagamento de uma dívida que o Botafogo tem com São Paulo Por o Leão Henrique Almeida Essa dívida de 3 milhões e 200 mil reais não vai entrar no negócio Cada um acha que é uma coisa Então é um empréstimo gratuito, o Botafogo assume 100% dos salários do Diego O São Paulo, para se prevenir, caso o Diego vá muito bem Conseguiu colocar no contrato uma prioridade na renovação do contrato do Diego Que termina em dezembro E a partir desse acerto, o São Paulo passa a ter prioridade na compra do Luiz Fernando Meia atacante que veio do Atlético Goianiense Ainda não conseguiu se firmar como se imaginava no Botafogo Acho uma boa para o São Paulo, se livra de um salário alto do Diego Acho uma ótima para o Botafogo Porque o Diego, no atual elenco do Botafogo, chega com status de protagonista Acho uma boa alternativa, Bruno Acho que no final das contas, todo mundo acabou se dando bem O São Paulo queria o Luiz Fernando agora Queria agora Já queria envolvendo o negócio diretamente, o Botafogo não aceitou Mas escancara o erro brutal do São Paulo Quanto custou o Diego? 10 milhões de reais 10 milhões Na semana passada Em janeiro Janeiro do ano passado De 2018 No ano passado Estamos em março de 2019 Está saindo de graça Está saindo de graça A situação financeira do Botafogo Está saindo de graça por empréstimo E a menos que vá muito bem o São Paulo tente a renovação São 10 milhões de reais perdidos nessa negociação Onde está saindo de graça